Para saludações netpebatigas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui então para o dia 19 de Junho de 2020, mais uma item shop update e temos então aqui a grande novidade que é a treineira terrestre. Portanto, esta é uma das skins novas desta nova season, é uma skin reativa, portanto os olhos irão brilhar à noite, não sei até que ponto isso será aconselhável em duelos, basicamente naqueles mapas, naqueles cenários mais noturnos ou em ambientes mais fechados que a luz dê para perceber que nós estamos ali por parte do adversário, mas pronto. Temos aqui então estranhos segredos dormem nas profundezas do oceano. Isto também é uma coisa a ver com esta season, muita coisa a água está a esconder, à medida que as seasons, que as semanas forem passando, a água vai descer e vai revelar novos pontos de interesse e novas coisas que irão desenrolar então esta nova season até a season 4, sabendo que esta season termina no dia 26 de Agosto. 26 e 27, teremos então o evento a 22 e 23. Quarto conjunto, tumulto aquático, isto é um jogo desde agora, claro, é reativo, portanto é uma skin de porreira, portanto é basicamente um farol, um fato de marinheiro e tal, ali boia, aquelas, não sei se é botas de borracha, não sei se será uma boia, ou uma boia daquelas que indicam o caminho de entrada nas docas, ou se é mesmo o farol, e para mim é um farol, portanto para mim é uma espécie de farol, mas pronto. Olhem para esta skin, além de pelo menos os braços e assim, eu não consigo fazer a reação, não aproxima, o jogo está um bocadinho bugado, há muita gente a jogar, há muitas novidades, há muita coisa a acontecer, o jogo está um bocadinho bugado, e queria aproximar, porque se nós não estamos ali nos braços, temos ali umas escenas que nos lembram então Pitatas Caribas 3, acho que é 3, com o David Jones, portanto sabendo que a própria Epic Games tem uma parceria com a Disney, relativamente a Avengers, e também a Star Wars, possivelmente poderíamos ter aqui, já que o tema é mar, oceano, profundezas, etc, poderíamos ter aqui um crossover com Piratas das Caraíbas. Depois temos aqui também esta mochilinha, portanto é uma âncora com todas as coisas que até nas lojas de recordações existem naquelas cidades à beira-mar, mas pronto, é um mansoquinho de fixe, 1.200 fibra, que já está muito acessível aí ao pessoal, pois temos aqui este bastão, este bastão olhando para aqui, não há como escampar do anzolo, este bastão lembro-me muito o machado de um personagem da Disney, que agora é o Matatúi, ou Matatúi, ou como é que ele se chama, quer interpretar pelo The Rock, no filme Vaiana, é muito parecido, por acaso lembrei-me logo disso, e pronto, temos então aqui o Gonzalo, esta é o som que ele faz, também está nice, e é então este conjunto que é a grande novidade desta loja, com a primeira skin da Season 3 revelada então, com o update, depois temos aqui o ratinho, portanto, armas e veículos com este envelopamento, 300 fibraques, temos então aqui o Dimensional, este aqui já dá para aproximar, ok, temos aqui então o Dimensional, é um pouco assim tipo o esquadrão dos signos do zodíaco chinês, não é, portanto temos aqui também esta, por acaso gosta ali do logotipo, temos aqui esta lanterna, mochila, etc, isso para ser ok, 1200 fibraques, temos aqui 500 fibraques moedinhas de sorte, são um picarete, portanto, muito fixe também, e está este conjunto, Malcore está de volta com as asas, claro que com as asas fica sempre muito mais fixe, portanto está também esta skin na loja, que é um regresso, 1500 fibraques, temos também a picarete, temporada 7, portanto também está muito fixe, tem ali o olhito e tal, tem ali o rastro da chama, mas está bastante aceitável e bastante bonitinho, 1200 fibraques também, depois temos aqui ARC, 2000 fibraques, tem estas asas aqui espetaculares, que o pessoal compra muito por causa das asas, não é, não é por causa da skin em cima, a skin em cima também é fixe, se bem que aquele piercing ali é só para alguns que gostam, e eu acho que ficava melhor o seu piercing, e com uma espécie de grua, em vez de sair aquela aura ali, aurão ali, plana por cima, ficava assim um pouco mais, e mesmo a armadura de um lado e do outro, mas pronto, temos então aqui esta skin que vale de 20 paus, Angelical é então o empolpamento que está depresente também neste conjunto, luta eterna, e temos então aqui com 500 fibraques, mais uma skin para armas e veículos, e claro, poderia deixar de faltar então uma picarete de virtude, também com este sonzinho, e pá, curto mais da outra, mas esta é um bocado mais futurista, e pronto. Sombra ocultas, também está de volta, tenho aqui com estas asas, eu tenho esta skin num dos pacotes das sombras, portanto não vou comprar, não há necessidade de ter dois skins iguais, temos o Machado Spectral, este machado podia fazer parte do set do Galaxy, mas não, mas é muito parecido nas cores e nas animações, como vocês podem ver aqui, ele brilha bastante e fica muito bem para quem tem o set do Galaxy, juntamente com este Machado Spectral. Xingado Electrizante, portanto está de volta, não há muito tempo esta skin, este emote esteve na loja, está novamente, portanto também está nice, divergente, ok, divergente, está de volta à loja, já, usa máscara, pede do Covid-19, atenção aí ao Covid-19, está a começar a aumentar outra vez, isto em Portugal, mas pronto, vamos ter a final da Liga dos Campeões, é o que interessa. Ora, temporada 4, 500 fibraques, pode rir, é um dos emotes que mais se utiliza no jogo, e temos também aqui o Jubilo, que custa então 200 V-Bucks, 2€, e eu por acaso não sei quanto é que isto vale em reais, quem estiver aí a ver e que seja do Brasil diga-me em quantos reais vale isto, ou quantos reais vale 1€, também não me apetece ir procurar o Google, não é, certamente, isto é da temporada 3. Temporada 3, se vocês lembram, foi a temporada em que foram inserindo então os Vortex e aquela cena das torres, se bem se também era uma granada que originava então uma torre, e basicamente tínhamos torres, 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 para o final do mapa. Portanto, esta é a loja para o dia 16 de junho de 2020, não se esqueçam de apoiar um criador, nomeadamente eu, porque sou, não sou, eu sou fofinho, não é, portanto não se esqueçam de apoiar-me como, criador, agora a loja não carrega, como criador, e desde já agradeço porque estão-me a ajudar a mim e ao canal, atenção aos pedidos de skins e coisas do género, que eu não vou fazer nada a não ser através de passatempos, vamos ter passatempos, se calhar mensais ou trissemanais, qualquer coisa assim do género, em que eu poderei oferecer skins ou um certo valor da loja em V-Bugs, etc. Lembrando que tem que ser meus amigos para, há mais de 3 dias, para receberem tais coisas ou, supostamente, eu o direi no passatempo, por exemplo, habilitem-se a ganhar itens da loja do dia X, aliás, itens da loja no dia, até o dia X, no valor de 1500 V-Bugs, e o pessoal que ganha, será então recompensado com 1500 V-Bugs em presentes da loja estipulada no dia em que aparecer e, nomeadamente, terá que sair 4 ou 5 dias depois do vencedor ser anunciado, para eu contactar o vencedor e aceitá-lo como amigo, então, aqui na conta da Epic Games ou da conta da Playstation. E pronto, pessoal, são ideias, são novas lojas, temos aí muita coisa, recebo o The Last of Us 2, eu tenho muito trabalho, eu não consigo, eu tenho muitos vídeos feitos, tenho muitos vídeos para meter, mas eu, sinceramente, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo e depois já tem, pessoal que já tem as coisas há muito tempo, começa ali a bombar, bombar, bombar e depois nós tentamos e recebemos uma, duas views, e é sempre fixe. Por isso é que eu já não dou muito trabalho à edição, porque eu também não faço vlogs, porque fazer vlogs na minha, aqui na minha terrinha, basicamente, andar com uma câmera no meio da rua, afirmar tudo de alguma coisa, somos, epá, somos vistos como uns anormaisinhos, percebem? Portanto, isto é para gente de Lisboa e Porto, lá, é completamente normal estas coisas acontecerem. Agora, aqui no Alentejo, que há gente mais velhota, gente que percebe momentos de tecnologia, basicamente, levanta-se cedo, vai às compras, faz um bocinho, dorme a sexta, sai, vai dar uma volta, está no banco a falar da vida das outras pessoas e depois chega à casa, vê um Big Brother ou bate-lhe as novelas todas e vai-se deitar cedo para se levantar mais cedo ainda. Portanto, não dá para eu fazer certos tipos de conteúdo, eu gostava sim, além disso, também tem um filho que eu quero dar o exemplo, é claro que, se eu gostar de fazer estas coisas, terá a minha benção, digamos assim, mas também haverá limites, porque há muita coisa estúpida na internet e, basicamente, não podemos olhar para tudo como uma fonte de viewers ou uma oportunidade única para conseguir subscritores, etc. E há muita coisa que eu não gosto de ver na internet. Portanto, este vídeo foi também aqui um pequeno desabafo, simplesmente estou muito cansado, era para fazer muita coisa hoje estar e, sinceramente, estiquei-me na cama depois de um banho, depois de ter chegado do trabalho e deixei-me dormir durante 4 horas. Portanto, imaginem, imaginem só, imaginem. Bem, e se ainda não é subscritor deste canal, não sei o que é que estás à espera, é grátis, é das poucas coisas grátis que tu podes ter na vida, basta ir ali ao botãozinho de subscrever e ativar, então, também o sininho para novas notificações sobre novos conteúdos. Não te esqueças de comentar a tua opinião da loja e, também, de partilhar com os teus amigos e deixar o like, então, para me ajudar com este vídeo e o seu feedback. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb, Rizof, Raza! NetWeb Obrigado.